Boa noite senhoras e senhores, o bloco do Mercosul desde ontem mudou de formato, saiu o Paraguai suspenso, entra a Venezuela, considerando a destituição do presidente paraguaio Fernando Lugo, em 22 de junho passado, os demais integrantes do bloco Brasil, Argentina e Uruguai aceitaram o ingresso do país de Hugo Chávez, que antes era rejeitado justamente pelos paraguaios. E ontem, em Brasília, houve a cerimônia das presidentes Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e do presidente José Mujica, recepcionando o Chávez, que até fez questão de subir a rampa do Palácio do Planalto, quebrando o protocolo. Esta adesão, no entanto, ainda tem algumas condicionantes. A Venezuela terá prazo até 2016 para se ajustar às regras comerciais do Mercosul, com relação a diferenças tarifárias, burocracias, questões de câmbio. Hugo Chávez, no entanto, acredita que até janeiro próximo, do ano que vem, o seu país terá incorporado essas normas gerais do bloco. Afora os aspectos políticos e diplomáticos, surgem ainda expectativas sobre as oportunidades econômicas nos terrenos da indústria petroleira, onde a Venezuela é muito forte, projetos de construção civil, importações e exportações de máquinas. Quanto às burocracias, a Venezuela ainda enfrenta dificuldades junto ao Banco Mundial e restrições quanto à proteção da agricultura e da indústria. Curiosamente, o Brasil só tem um meio de ligação por terra com a Venezuela, que é uma rodovia pavimentada. Por tudo isso e muito mais, o Conversas Cruzadas quer aprofundar esse debate sobre vantagens, desvantagens, conveniências, consequências em geral, desta inclusão da Venezuela no bloco, assim como o período de suspensão do Paraguai. Por isso, é o programa de hoje. Queremos convidar os setores empresariais dos países da região a participar ativamente desse momento, buscando maior aproximação e maior abertura de novas fronteiras. Estamos onde temos devido estar sempre. Então, para discutir a entrada da Venezuela e saída, talvez temporária, do Paraguai e do Mercosul, convidamos o professor da História na Fundação Liberato de Novo Hamburgo, Daniel Sebastiani, o economista e ex-diretor do Instituto de Estudos Empresariais, Fábio Osterman, o integrante do Diretório Estadual do PT, Chico Vicente, e o cientista político do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, Marcelo Suanu. Nosso programa tem o patrocínio de funerárias reunidas, carinho, respeito e honestidade. Se crede, gente que coopera, constrói um mundo melhor. CEE, ações sociais que transformam. E sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. A agenda empresarial do Conversas Cruzadas é um oferecimento de Merigo Estruturas Metálicas, fazendo parte de sua história. Uma pergunta para a participação dos nossos telespectadores. Está de acordo com esse ingresso da Venezuela no Mercosul? Ligue para 84010360 e responda. Opção 1, sim, a Venezuela é bem-vinda ao Mercosul. Opção 2, não, a Venezuela não deveria estar. O nosso telespectador pode também enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas.tv.com.br ou pelo Twitter, arroba Conversa Cruzada. E a opinião do telespectador aqui tem o patrocínio de Vinícola Laurentia, Laurentia Vinhedos do Brasil. O professor Daniel Sebastiani, que leciona lá na Escola Liberato em Novo Hamburgo, mas reside em Porto Alegre, quase que não chega. Duas horas de lá para chegar aqui agora ao início da noite. Por quê, professor Daniel? Boa noite. Pois é, Lazier. Boa noite, Lazier. Boa noite aos demais participantes. Boa noite aos telespectadores. O grande dilema de quem trabalha na Fundação Liberato e mora em Porto Alegre é enfrentar a BR-116. É seguido, são muito seguidos esses problemas. E agora correu, parece que surgiu um buraco no meio do asfalto, ali em São Leopoldo. Então essa tranqueira vai ser todos os dias. Não, eles já consertaram. Mas tiveram que paralisar pelo menos uma pista em função desse buraco. E aí, o que já é tradicional, que são os engarrafamentos, ampliou-se extraordinariamente. E então foi um caos para voltar para Porto Alegre. De forma que a gente foi rápido para poder estar presente, esse programa que a gente considera muito. E é isso, é um drama a BR-116, sem dúvida, para quem transita. Eu vim de carona com uma colega, a professora Ana Isabel, e a gente estava conversando isso, justamente a dificuldade da gente transitar por ali. E nós que transitamos vários dias por semana para ir, para voltar, a gente sente isso na pele. É um estresse a mais, né? Exato. E esse trânsito da Venezuela pelo Mercosul? Pois é, esse é um trânsito já, ao contrário do da BR-116, é um trânsito que me parece positivo. Aqui eu gostaria de colocar algumas coisas. Primeiro, quando da queda do socialismo, da revolução técnico-científica dos anos 70, a partir dos anos 90, sobretudo, iniciou-se no mundo um processo de desregulamentação da economia, de quebra de barreiras, de abertura de mercados, de privatizações, de diminuição de barreiras alfandegárias, de barreiras legais, de normatizações para o sistema financeiro, de forma que o fluxo de capitais e o fluxo de mercadorias ampliou extraordinariamente a sua capacidade de ação. Ou seja, o mundo tornou-se mais do que ele já era, global do ponto de vista econômico, e essa globalização foi muito intensa. Bom, isso trouxe diversas consequências, não é o caso aqui de a gente analisá-las todas, mas eu queria me referir a uma delas. Os países, as nações, procuraram enfrentar esse processo de globalização de diversas formas, entre elas, constituindo blocos econômicos que lhes permitissem agir de forma conjunta nesse mercado global, já mais difícil de ser transitado pela sua dinâmica, e com isto ganhar em escala, ganhar em cooperação, trocar uma série de vantagens competitivas para enfrentar esse mercado global. Portanto, os blocos que já existiam e aqueles que se criaram depois, ganharam um novo alento com toda essa circunstância. O surgimento do Mercosul vai nesse rumo também. A tentativa de integrar as economias latino-americanas e construir um bloco que nos permita competir nesse mercado cada vez mais global e competitivo, com vantagens comparativas, uma vez que une mercados das dimensões do Brasil, da Argentina, e também junto com Paraguai e Uruguai. Bem, na medida que a Venezuela se incorpora nesta lógica, o que ela faz? Ela reforça o nosso bloco econômico. Um país que tem uma reserva petrolífera enorme, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, um país que, portanto, acrescenta, inclusive, não só do ponto de vista do dinheiro, dos recursos que tem, dos recursos naturais, mas também do ponto de vista do mercado consumidor, porque é um país com uma população bastante significativa, diferente do Paraguai e do Uruguai, que já tem populações bem menores. E isto tudo faz com que o mercado comum tenha mais força para competir nesse mercado internacional. A quem isto poderia prejudicar, penso eu? No caso do Brasil, eu vejo esse prejuízo muito reduzido a alguns setores que tenham grande vínculo com alguns interesses dos Estados Unidos e do Canadá naquele grupo da nafta. Porque é verdade que havia uma tentativa inicial de constituir a ALCA. Não sei se você lembra que seria um mercado comum em que, na verdade, na nossa opinião, os países da América Latina seriam uma periferia do centro do bloco, que seria os Estados Unidos e o Canadá, em prejuízo dessa periferia. Ao se constituir o Mercosul, e a nafta hoje está mostrando isso, o México tem sofrido com o nafta muito, e isso tem beneficiado mais os Estados Unidos e o Canadá. Ao se constituir o Mercosul, juntou países que, de uma forma ou de outra, embora existam desarmonias e conflitos, como é natural, mas eles se harmonizam mais nos seus interesses e, com isso, conseguem competir melhor no mercado internacional. A entrada da Venezuela só reforça isso. E ao reforçar a economia brasileira e ao reforçar a capacidade do Brasil e dos países do Mercosul de competir no mundo, ora, isso só traz vantagens. E, portanto, eu acho que não é um debate estritamente ideológico, ou seja, quem está de acordo ou em desacordo com o governo Chávez, que eu, particularmente, apoio. Mas não é essa discussão. É que, na verdade, a Venezuela nos traz vantagens a todos os brasileiros em termos econômicos, bem como aos colegas do Mercosul. Professor Marcelo Suano. Boa noite, Lazer. Boa noite, Daniel. Boa noite, Chico. Boa noite, Fábio. Boa noite, cidadão gaúcho, cidadão brasileiro. E essa é uma questão espetacular, porque traz uma série de questões, uma série de problemas que podem ser tratados logicamente, podem ser tratados ideologicamente, podem ser tratados economicamente, e é interessante que eu respeito e gosto muito do Daniel. O Daniel é o ponta-esquerda enquanto eu sou o meia-direita. Mas eu respeito muito, eu acho muito interessante... E daqueles pontas-esquerdas que jogam avançado, né? É, ele até defendeu o Chávez. Ele segue na risca mesmo, cartilha até defendeu o Chávez. Eu respeito muito, porque ele apresenta um argumento que é um argumento bem interessante. Tu demonstra o processo de globalização e apresenta a criação dos blocos como uma resposta, até mesmo pelo caráter prejudicial que teria para as economias nacionais ou para os empresariados nacionais em responder a um processo de globalização, que normalmente beneficiaria aquelas empresas que estariam solidificadas mundialmente. O que a rigor não está errado. O problema é que o processo em que as empresas nacionais seriam diminuídas em relação às grandes empresas multinacionais ou corporações multinacionais se dá por culpa da maneira como elas se constituíram ou exatamente pelo fato de elas terem se desenvolvido coladas ao Estado e terem produzido determinadas relações com a sociedade em que nunca apresentam os melhores produtos ou nunca apresentam as melhores condições ou nunca apresentam os melhores resultados. Ou seja, a culpa não é da concorrência propriamente dita. É da forma como elas se desenvolveram. Portanto, no processo de abertura dos mercados, o que se exige é um processo transitório em que as empresas se adequariam a controles de qualidades ou a sistemas de produção que seriam mais competitivos. Ou seja, vai em outros elementos além desse. Você está entendendo, Daniel? É um posicionamento meu. De uma forma tal em que eu acho que a abertura dos mercados em si ela não é maléfica. O que é maléfico é a forma como é feito e nos processos em que são... A forma como é feito e como é conduzido. Mas na questão da Venezuela, o que mais me chama a atenção, não está exclusivamente com o problema do Chávez. Nós temos que separar três coisas. O país venezuela, a população venezuelana e o governo do Chávez. Qual é a grande questão? Você disse, você incorpora a Venezuela no Mercosul. Tem ganhos? Teoricamente, teria ganhos de mercado. Teria ganhos porque significaria um acréscimo de potencial energético, já que 95% da exportação venezuelana é de combustíveis. Significa que ele poderia ter maior facilidade para cá? Perfeito. Poderia significar um acréscimo de negociação do bloco econômico Mercosul perante o mundo. Aí é que vem o problema. Quando você coloca essa questão, você não pode descaracterizar o país venezuelana neste momento da sua liderança política e do seu governo, que está desmerecido e rebaixado internacionalmente pela forma como ele tem conduzido o seu processo político. ao ponto de só ele, e no caso, estrategicamente, você tem que defender, porque é uma posição ideológica tua e eu respeito. Mas, principalmente, ele se apresenta como modelo de democracia. E ao ponto... Você está dizendo que a companhia do Hugo Chávez com o Brasil recomenda mal o Brasil? Recomenda mal o Brasil, mesmo porque você encontra algumas questões que são importantes na conduz... na forma como o Hugo Chávez age. Exemplo, ele veio aqui para uma negociação com a Dilma, prefeito, para ingressar no Mercosul. Ele chega uma hora atrasado, sobe a rampa do Planalto, todos vão entrar para a porta lateral, e ele tinha sido avisado. É um estilo dele de não respeitar protocolos, por mais que ele tenha sido enganado ali. Mas ele não respeita protocolos e não cumpre acordos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele foi incorporado no Mercosul no momento de crise da instituição Mercosul. Por quê? Porque o Paraguai não saiu do Mercosul. Ele foi suspenso. Pelos acordos do Mercosul, o Paraguai seria obrigado a apresentar o seu posicionamento. É mesmo suspenso? Essa é a grande questão. Só que tem um detalhe. A suspensão dele está prevista até a eleição presidencial do ano que vem. Por qual razão? Para evitar um vício de origem, não se esperou até o ano que vem para que o novo presidente ou o novo governo do Paraguai se posicionasse. É um vício de origem. Os paraguaios estão dizendo que vão recorrer, mas eles recorrem a quem? Eles podem recorrer ao próprio Mercosul. Eles podem recorrer à corte, às outras cortes, mas não teria validade jurídica. Mesmo porque ele tem que recorrer ao Mercosul e os tribunais do Mercosul já recusaram. Curiosamente... Agora parece que tem um partido político brasileiro que também pensa em recorrer. É possível. O PPS, se não me engano. É, o PPS. O PPS, se não me engano. O PPS. Mas tem um detalhe que é curioso. A suspensão do Paraguai foi por causa da cláusula democrática, sabendo-se que as instituições do Paraguai são frágeis, mas as regras foram cumpridas. E, no entanto, começa-se a inclusão da Venezuela por um vício em que não se deu para o Paraguai o mesmo direito de se defender perante o Mercosul como se exigiu do Lugo para se defender diante do Congresso do Paraguai. Ou seja, foi um vício de origem e impunha-se a Venezuela. Isso vai enfraquecer as instituições do Mercosul perante o mundo. Chico Vicente, do Diretório Estadual do PT. Boa noite. Boa noite, razeia, debatedores, telespectadores. eu tenho acordo com o Daniel de que é uma oportunidade histórica para o Brasil, com várias vantagens. Do seu ponto de vista econômico, a Venezuela é um país interessante porque, como ela tem muito petróleo, ela tem a maior reserva do mundo. Tem mais petróleo do que a Arábia Saudita. E esta entrada dela no Mercosul vai permitir uma intensificação de relação conosco, com o Brasil, e com os países que compõem o Mercosul de maneira muito favorável. É um país que tem muito petróleo, que viveu muito a partir das iniciativas do Estado e que não tem um parque industrial montado. Esta é uma oportunidade enorme para que o Brasil, que tem o maior parque industrial da América do Sul, possa contribuir exportando tecnologia, construindo petroquímicas, construindo uma base industrial fantástica. certamente os empresários brasileiros estão gostando muito. Aliás, a CNI declarou isto e também outras associações de pequenos empresários. Sobre um ponto de vista geográfico, o Lazier falava que apenas uma estrada une o Brasil à Venezuela. Ora, isso pode permitir acordos em vantagens comparativas muito mais favoráveis, porque reduz custo de investimento na medida em que rebaixa tarifas para que se possa instituir um processo de integração geográfico muito mais intenso. Sobre um ponto de vista estratégico, na medida em que se pode constituir o Mercosul como um grande espaço mundial de segurança energética e alimentar. Na medida em que são dois países que têm grandes populações, que têm muitas fontes de energia e isto é estratégico para o mundo. Sobre um ponto de vista social, na medida em que pode trazer benefícios para os trabalhadores, para toda a sociedade como um todo. Portanto, eu acho que é uma grande iniciativa, ela deve ser saudada, a minha avaliação. Eu não entendo apenas por motivo ideológico aqueles que são contrários. E não entendo, por exemplo, a questão de tu dizias que o Mercosul poderia esperar o Paraguai voltar. Mas olha, o Mercosul está esperando o Senado do Paraguai votar sim ou não a adesão da Venezuela desde 2006. São seis anos. Sempre contra. Sempre contra. Eu vou te responder depois, Chico. Porque, na verdade, acontece o seguinte, na minha avaliação, a visão do Senado do Paraguai é uma visão puramente ideológica. Porque ela tem que entender que o Mercosul é uma associação de estados e não de governos. Vamos supor que o Chávez perca a eleição que tem o final desse ano. Entre um partido de direita no governo. Que parece que está surpreendendo até, pelo que dizem os noticiários. É, mas o Chávez está bem posicionado. Espero que ganhe. Continue lá. Mas vamos supor que aconteça. Mais um Chávez. Bater na mesa três vezes para não acontecer. Ora, dois meses depois, o Senado do Paraguai aprova a entrada da Venezuela. mas isso, sob o ponto de vista político, moral é correto? Portanto, é questionável também a posição do Paraguai até aqui. Segundo lugar, o Tratado do Mercosul, estava lendo ele antes de voltar para cá e vir para cá, ele define que a decisão de ingresso tem que ser tomada por unanimidade dos membros plenos. Os Estados partem. Os Estados partem. O Paraguai está suspenso desta condição. Mas ele não foi excluído do Tratado. Ele está suspenso da decisão. meus camaradas, de jogo de futebol, quando o jogador é expulso e tem um pênalti, ele não pode entrar para bater. Até um juiz numa corte suprema, se algum dos juízes agora do STF está julgado, o mensalão. Mas isso é jogo de futebol e política, não dá para colocar no mesmo... Vamos para uma questão adicional. Se um dos juízes do Supremo Tribunal Federal for declarado ou se declarar incapaz ou impossibilitado, ele não tem substituto. Se houver uma regra que diga que todos os juízes devem estar presentes e devem concordar, deve ser um consenso, um julgamento? Todos com pleno direito. O Paraguai está sem pleno direito. Essa é a questão. Não é isso que diz o Tratado. É isso que diz o Tratado e é isso que diz o direito internacional. Bom, mas concluindo essa primeira parte, eu apenas queria dizer, reforçar e dizer o seguinte, que eu acho que o Brasil vai ganhar muito, os trabalhadores vão ganhar, o país os empresários brasileiros vão ganhar e eu não estou conseguindo entender e não estou concordando obviamente com a posição contrária. Eu até gostaria de ouvir mais argumentos para ver se de repente isso conseguiu compreender melhor. Vamos ouvir o economista e ex-diretor e integrante do IEE, Fábio Osterman. Boa noite. Muito boa noite, Laziera, aos meus colegas de bancada, especialmente aos telespectadores. eu estou positivamente surpreendido de vir aqui essa noite e encontrar não só o Marcelo, mas também um membro do Partido dos Trabalhadores e um membro do Partido Comunista do Brasil defendendo efusiva e entusiasticamente os benefícios do comércio. Eu acho que é algo que deveria ficar muito claro para todos que todas as nações só tem a ganhar com o comércio, especialmente com o livre comércio, que foi aquilo em nome do qual o Mercosul foi criado. O nome do Mercosul, o mercado comum do Sul, foi criado para que o Mercosul agisse como uma, em primeiro lugar, como uma união aduaneira que fosse aos poucos diminuindo as barreiras de comércio entre esses países. Porém, ao longo desses 20 anos de criação do Mercosul, mais de 20 anos, 21 anos, o que a gente viu é que a gente passou cada vez mais a se afastar desse ideal de livre comércio entre as quatro nações componentes do Mercosul. E esse ritmo de afastamento desse princípio se acelerou após a posse do presidente Lula. E é curioso agora que a gente veja a entrada da Venezuela no Mercosul, especificamente nesse espaço de tempo relativamente curto, em termos de 21 anos de idade do Mercosul, que coincide justamente com a suspensão temporária do Paraguai. Então, acho que cabe a gente questionar o porquê da entrada da Venezuela nesse momento e também especialmente por que será que esses apoiadores na entrada da Venezuela com base em um argumento supostamente aspirado de ideologias, um argumento que o comércio livre entre as nações traz consequências benéficas a todas as nações, porque as nações têm capacidades complementares, etc. Por que elas se opõem a acordos de livre comércio com outros países que não estão tão ideologicamente alinhados, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Chile, como é o caso do Peru, que são países que ultimamente na América do Sul parecem estar seguindo um caminho diferente da Venezuela e países que têm muito mais afinidade política com o Brasil, não política partidária, não política no sentido de o partido que ora ocupa o poder no Brasil, mas sim política em termos de instituições políticas, de estabilidade política, e não é o caso da Venezuela. A Venezuela é um país que tem um presidente que muitos chamam de ditador, não sem grandes razões, afinal, ele já vai completar 20 anos no poder em breve, todos sabem que ele corrompeu as instituições eleitorais da Venezuela e hoje muita gente acredita na Venezuela que ele não sairá do poder vivo, que a Venezuela só terá uma possibilidade de alternância de poder em caso de falecimento do presidente Chávez, e além do mais o Brasil ao estar se atrelando politicamente como bem comentou o Marcelo a Venezuela corre um sério risco de ter que atrelar parte da sua soberania no estabelecimento da sua política comercial a um país como a Venezuela que tem uma atuação militante no cenário internacional por exemplo um país que rompeu relações diplomáticas com Israel rompeu simplesmente por questões ideológicas o governo Chávez tem buscado uma política de caráter antissemita que tem sido denunciada por diversos países mundo afora diversas organizações recentemente no mês de junho uma companhia de teatro foi uma companhia de dança aliás foi fechada na Venezuela porque eles estavam a encenar um uma um espetáculo de dança sobre a vida de Anne Frank e o Hugo Chávez não concordava com aquilo ele achava que aquela companhia deveria encenar um espetáculo sobre o sofrimento do povo palestino então por conta disso eles foram proibidos de seguir com a sua ensinação deixa eu só lhe fazer uma perguntinha então essa decisão da dona Dilma da dona Cristina Kirchner do seu Mujica de aceitarem o ingresso do da Venezuela essa decisão essa decisão se dá meramente por por conveniências comerciais ou por afinidades ideológicas também eu pessoalmente não acredito na sinceridade do apreço do atual governo pelo livre comércio e pelas conveniências comerciais desse acordo pra mim tá bastante claro que esse acordo é baseado em boa parte nas conveniências político-ideológicas parece que uma afirmativa do Chávez ontem ao vir pro Brasil assinar o protocolo de adesão meu ministro me chamou atenção ele afirmou que a entrada da Venezuela no Mercosul completa a equação agora é preciso recuperar o tempo perdido andando mais rápido e com mais eficiência então acho que cabe a nós nos perguntarmos ao telespectador especialmente que votou em seus representantes que foram lá alguns anos atrás e aprovaram o ingresso da Venezuela no Mercosul se eles estão realmente de acordo com esse caminho que Chávez propõe pra Venezuela e agora que ele ingressa no bloco que ele propõe também para o Mercosul porque a gente bem sabe que o Chávez gosta muito de ter palanque pra proferar as suas ideias que enfim estão levando a Venezuela pra um rumo um pouco certo começamos o próximo bloco pelo Chico Vicente aqui eu vou pedir que aprofunde mais um pouco essa perspectiva de boas negociações comerciais para o Brasil onde é que nós vamos também tirar proveito afinal isso nos interessa muito ainda mais numa época de crise e uma apreciação já foi a Caracas alguma vez? não nunca fui eu faço tempo faz uns 12 ou 15 anos eu me lembro muito das favelas nas cercanias de Caracas dos Mocos favelas muito parecidas com as favelas do Rio de Janeiro mas não sei se de lá pra cá mudou não sei se o Sebastião esteve lá mas era um país de muitas favelas não sei se melhorou pelas fotos que eu tenho não mudou pelas fotos que eu tenho melhorou bastante ele deu algumas condições no início do governo mas não alterou a condição básica da retirada do favelado e a ascensão social bom então comecemos no bloco seguinte com o Chico Vicente falando um pouco dos benefícios comerciais que o Brasil poderá ter e estamos perguntando ao telespectador se concorda com essa entrada da Venezuela no Mercosul telefone 8401-0360 opção 1 está de acordo acha que foi bom faz ser bom opção 2 não convinha voltamos também o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri